Compostagem. Se você ainda não ouviu falar nessa palavra mágica, eu tenho todo o prazer de te apresentar. É uma reciclagem natural, orgânica, que não agride o meio ambiente. Pode ser feita em qualquer espaço e, de quebra, você ainda leva um fertilizante maravilhoso para o seu jardim. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre isso. Olha lá, eu sempre pensei que isso aqui era natural, que não ia poluir nunca. Porque pensa comigo, como é que assim, então, na Amazônia, em qualquer floresta, tudo que cai de árvore e polui, como é que seria, então, tudo um lixo na floresta? Não é possível. Calma aí que eu já entendi tudo. Imagina a quantidade de casca de banana e outro com o resto de comida de uma cidade, com seus restaurantes, com hotéis, com ferras. Não ia dar. Ia poluir tudo. Tô certa? Pois é. E isso é um cúmulo. Primeiro que a gente tá falando de comida. Tem muita coisa desperdiçada que poderia ter ido pro prato de outra pessoa. Segundo, que desde que o mundo é mundo, a gente sabe que isso vai se decompor na natureza. Mas ainda assim, a política pública é simplesmente aterrar tudo, perdendo todo o potencial que já existe na natureza. E ainda estragando todos os outros materiais fabricados, que a gente já falou aqui também, que poderiam ser reaproveitados. A gente tá falando aqui no coração da Serra da Misericórdia. Eu tô entre o Morro do Juramento e o Complexo do Alemão. Eu tô falando diretamente do Complexo de Favelas da Penha. O Complexo de Favelas da Penha são mapeadas 11 favelas. Mas eu tô na 13ª favela, que é a Terra Prometida, onde mais ainda o poder público não alcançou, porque ele ainda nem entende que ela existe. A compostagem, ela precisou ser imprescindível. Primeiro porque a gente precisava plantar e a terra, ela tava muito maltratada. Então a gente precisava recompor esse solo. Então uma necessidade imediata é, queremos produzir alimentos, então a gente precisa de adubo. E uma segunda necessidade é que a Conlub, o serviço comunitário de garia, ele não chega até no alto do morro. Ele só chega até uma parte, só pra quem tem asfalto. Então a compostagem, como ela é 60% do nosso lixo, ela também é um meio de transformação socioambiental. Onde a gente pode transformar um problema em produção de alimentos. Um elo muito forte de debates aqui na Serra da Misericórdia é a comida. Eu costumo dizer que comer, todo mundo come. O rico, o pobre, o idoso, o jovem, a criança. Então todo o nosso debate é acerca do alimento. E aí, a alimentação, ela é trincheiras e portas de entrada pra debater muitos outros assuntos. Quando a gente tá com as mulheres, quando eu estou com as mulheres, a gente trabalha muito a questão do machismo. Você já parou pra pensar o que é pra uma mulher todos os dias ter que pensar? O que vai fazer como refeição, como almoço, principalmente como jantar, né? Quando é o marido que exige um prato novo todos os dias. Eu tô falando de feminismo quando eu tô falando de comida. Eu tô falando de direito à moradia, morar e plantar. Eu tô falando de direito à terra. Eu tô falando de corresponsabilidade. Eu tô falando de alimentação saudável, que dá pra gente comer algo gostoso e saudável. Eu tô falando de solidariedade, né? Que se deu muito aqui com a pandemia. Então, todas as nossas assuntos vêm a partir do alimento. Quer fazer mais sucesso aqui? Apresenta um prato novo, porque sempre vai vir alguém querendo entender, querendo saber o que que tem. Nossa, mas é barato. Nossa, mas dá pra produzir isso. Então é o nosso elo. Nada é lixo. Se você for ver dentro de uma residência, se você for segregar tudo que você possa separar dentro de casa, o orgânico você pode fazer compostagem, o reciclável você pode enviar pra reciclagem, parte do reciclável você pode reaproveitar dentro de casa, seja de um pote ou um vazinho de planta, um trapo de pano, você pode fazer uma camisa velha, você pode fazer uma bolsa. O conceito principal de tudo, nada é lixo, nada precisa ser lixo, né? Esse conceito de se descartar das coisas, se livrar delas, tem que acabar, né? Já logo de cara, evite sempre misturar algo que for orgânico com todo o resto. Todas as outras coisas precisam estar limpas pra reciclagem. Então lave bem as embalagens e os restos você coloca num lugar diferente. Pois é. E eu aqui em casa já tento notar desperdício, que eu acho que desperdício é jogar dinheiro fora, né? Quando eu tenho uma coisa assim já pra estragar, eu já preparo, adoro cozinhar. Ou então, se eu não vou comer, congelo. Mas sempre tem um farelinho de pão, um arroz que eu queimo... Às vezes queimo arroz, né? O que eu faço com tudo isso, então? Muito disso dá pra compostar. Aqui no canal a gente já falou de como fazer, inclusive montando a sua própria composteira, de um jeito barato e que não ocupa espaço. Pode compostar a maior parte dos restos de frutas, legumes, cascas, grãos, sementes. Cada caso é um caso. Se você quiser saber com mais detalhes, olha aqui o guia que a gente deixou linkado na descrição. Mas eu vou te dar umas dicas gerais. Pelo que eu li, qualquer coisa que não for muito gordurosa pode ir na composteira. Sobras de folhas e verduras são excelentes. Borra de café também. Inclusive pode junto com filtro de papel. A não ser que você tome muito café todo dia. E aí é só evitar o que for muito acido, como casca de limão, abacaxi e laranja, que por sinal pode guardar num potinho e fazer uma receita de desinfetante natural. Tem vídeo aqui no canal. Ah, isso a gente já bota no canto. Isso a gente já tem local que já tem onde botar lixo orgânico, bota lá. Então bota no local onde for o lixo orgânico, bota o orgânico. Onde for reciclado, bota reciclado. Ah, gente, então é fácil. Eu vou conseguir eliminar quase todo o resto de comida aqui em casa. Não vai ter comida no rejeito. Essa bonitinha aqui vai virar adubo. Sim, e é uma coisa que você não precisa fazer sozinha. Pra quem mora em apartamento, também rola de construir uma composteira maior que caiba os restos de todo mundo do prédio. Ou então combinar com um catador de orgânicos. Pra quem tá num apartamento, o desafio é maior porque o que ele vai fazer depois? Você pode compostar por meio de um minhocário, né? Então se você já começa a separar, né? E se você começa a alimentar suas minhocas, é mais fácil dar conta de todo esse resíduo. Primeiro um recipiente, né? Que dá pra fazer com o pote de manteiga, que dá pra comprar, né? Também tem grupos, né? Que já passam de bicicleta e recolhem o resíduo. Então eu acho que a gente tem os desafios do apartamento, mas já existem serviços, né? Que alcançam as pessoas. E pra gente compostar em grande escala aqui, a gente tem que dialogar com os nossos vizinhos muito, né? Então num apartamento, se você já tem um serviço, A pessoa pode passar, pegar, e isso vira um serviço. Que deveria ser um serviço público, né? Olhe pelas minhas pesquisas, a compostagem está virando um negócio verde no Brasil. Já tem várias cidades. Aqui mesmo no Rio, tem uma empresa que faz. Eles recolhem os resíduos orgânicos na casa das pessoas e levam pra compostar. Os clientes vão separando tudo em baldinhas como esse aqui. Eles vêm buscar toda semana de bicicleta. E no final do mês, ainda te trazem adubo pronto. Isso sim é economia circular. Separa uma garrafa pet e guarda nela todo o óleo de cozinha que você for usar. Nunca, nunca, nunca jogue pelo ralo. Além de contaminar a água, você pode também entupir o encanamento. Falar de compostagem é circular, falar de economia também é circular, né? É uma economia que eu sei pra onde o meu dinheiro tá indo porque eu sei da onde o meu alimento vem. E a gente quis trazer essa lógica também pro sabão. Pra que eu vou comprar o sabão de fora se as mulheres podem produzir? A gente diminui muito o impacto desse resíduo que ele é muito poluente, né? Já que a gente tá falando de muitas nascentes. Porque automático as pessoas também acabam jogando na pia. Não é porque elas querem, é porque não tem uma coleta exclusiva pra esse resíduo e ele é muito contaminante. Agora, junta isso tudo com o que a gente aprendeu sobre reciclagem de outros materiais e já dá pra reduzir drasticamente o nosso lixo. Porque, afinal de contas, o maior problema são as embalagens. É complicado ter que levar pra casa um monte de coisa inútil que depois não vai servir pra absolutamente nada. E esse é o caso das embalagens. Quem trabalha com reciclagem tem muito pra falar sobre isso. E a feira, que a feira é mais fácil, não tem nada dentro de embalagem, né? E as embalagens que nós compramos, normalmente, é embalagem em plástico. E nós temos dificuldade de convencer os fornecedores a vir buscar essas embalagens quando são embalagens de pequeno volume. Porque pra eles é inviável. O custo de frete de vir buscar é maior, às vezes, do que comprar nova embalagem. A logística reversa, ela obriga as empresas e os distribuidores de recolherem, no mínimo, 22% do que eles colocam no mercado, das embalagens que vão para o mercado. Então, assim, sabendo que as cooperativas é que fazem essa coleta, elas hoje têm entrado em contato com as cooperativas para que essas cooperativas demonstrem para essas empresas o quanto está sendo recolhido. Quanto de vidro vai para a indústria de vidro, quanto de plástico é a indústria de plástico, quanto de papel. Então, esse é um dos trabalhos super importantes que as cooperativas fazem e onde as empresas acabam fazendo essa parceria. Que a gente passa os dados para eles do que eles estão colocando no mercado. e onde há cobrança das cooperativas por esse serviço que a gente faz de destinar corretamente e de demonstrar essa destinação. A logística reversa, ela começa com o consumidor. Então, primeiro, já tem a questão da consciência do consumidor de escolher sempre uma embalagem mais sustentável. Pensar isso na hora da escolha, porque ele faz a diferença, ele tem o poder de escolha. Depois do consumo, é importante que o consumidor faça a sua coleta seletiva, separe esses materiais. E se não tem um sistema de coleta seletiva no seu endereço, que leve esses materiais até um centro de coleta. Nunca tratamos nada da questão do lixo reciclável. Existe uma disputa. E essa disputa, eu não sabia que chegava até o poder paralelo. Onde você sabe, até aqui você pode ser você, esse resíduo você não pode pegar, esse aqui é da cooperativa de lá. É também um cuidado de como a gente vai fazer essa gestão, mas com a Associação de Moradores nos dá mais liberdade de agir no território. Gente, esse negócio de universo de sustentabilidade é encantador. E eu agora que sei tanto, estou com vontade de sair por aí multiplicando, contando no bairro, no pizinho, para as amigas, no trabalho. Olha, me aguardem. Era nesse ponto que eu queria chegar. Não existe mudança na sociedade se a gente agir sozinho. É importante que a nossa mudança interior também reflita uma mudança de quem está ao nosso lado. Então agora que a nossa série chegou ao fim, infelizmente, para tudo e vai conversar com a sua família, com seus amigos, com seus colegas. Dá o exemplo, sugere algumas ideias. Pode pegar os links todos que a gente passou por aqui e compartilhar no grupo do WhatsApp. E se você tem criança, filho, sobrinho, afilhado, mostra para os pequenos também. Isso é pensar a médio e longo prazo. Essas atitudes tão simples só parecem que são tão difíceis porque a gente cresceu numa cultura que ensina exatamente o contrário. E não existe maneira melhor de mudar a realidade do que construindo uma nova com quem ainda está aprendendo. Então o último desafio que eu deixo para vocês aqui é esse. Mostre para a gente como você ensinou uma criança a reciclar, compostar, reduzir. Você já sabe, é só usar a hashtag destino certo. Aproveita e compartilhe essa série de vídeos com todos os seus amigos que ainda não sabem o que fazer com o lixo. Afinal, o seu lixo também é problema meu. E o meu deveria ser um problema seu. Então, vamos resolver de vez esse problema nosso? E aí 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 E aí